Back On Top é uma banda que impressiona muito desde o inicio É, você não consegue prever o que eles vão fazer Eles chegam aqui um dia com cara de acabados Parece que dormiram bêbados sentados numa praça de uma cidadezinha no interior Depois tem o irmão do brigo com um cara Com um tapa-olho na vista direita e uma camisa aberta até o umbigo E quando você vai ver, foi exatamente o que aconteceu Ah, os moleques são firmeza Tu tá lá curtindo o show dos caras e tal Aí da ambraga do nada começa a falar asneira Aí os moleques casca o bico Ah, eu gosto de ver eles tocarem nas baladas Eu me acabo de gritar e dança gostoso Não tem assim muito pra onde correr, né? São dois caras fazendo o trabalho de quatro Se eu fico preocupada com meu filho pela noite Fazendo barulho, incomodando os vizinhos, é claro Toda mãe fica com medo do filho cair no crack De novo Na frente das câmeras eles dão o melhor de si Claro que tem sempre aqueles dias em que você vê nos olhos deles Que eles passaram na Team World of Warcraft Finalizando uma dungeon a banda de Shadow Pan e Miss of Pandaria Quando de repente Ai, olha essa o cabeludo gostoso Pega eu A louca Eu conheci o Slack no baile Muito louco Tava todo mundo pá Aí o MC caiu numa over Doze, é Aí os mano lá desafiaram os caras pra fazer um funk Sim, boa parte dos fãs são funkeros Mas foi um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro Mas vocês não comentam muito Ai Pleber, você é gostoso, toca uma pra mim Se eu gosto do trabalho do meu filho é lógico Só não gosta dessas meninas no portal o dia todo Pintando o muro, jogando calcinha no quintal O Toby rasga tudo Caminhando sobre uma corda Tentando atravessar de um prédio pro outro Sem paraquedas Tem corda de segurança E com uma ave que estava migrando pro sul no inverno Tentando acertar a costela do Dan E o Ariel com um pedaço de pau tentando acertar a ave Quando ela resolveu chamar ela em voada e Ai, tem aquele menino novo, loirinho do olho azul Ai, vem de mim Yes, na quinta-feira, dia 19 Às 21h No Café Aurora E o outro show é Dia 21, sábado No Paradas Rock Bar Às 22h O quê? Esse vídeo todo só pra falar isso? Claro, você queria o quê? Uma propaganda na 89 No Aurora? Lógico que eu vou estar lá Já puxo meu nome na lista Mas sabe que você fuma esse negócio aí? Sabe? Já falei pro Reginaldo deixar os meninos descansar um pouquinho Mas só pensa em dinheiro Dinheiro, dinheiro Ai, os meninos tá que não se aguenta É show todo final de semana E eu morrendo de saudade do meu menino Agora eu faço canja pra ele Quem disse que ele come? Sai correndo pros McDonald's na vida aí Eu disse que não é a tia O primo, depois eu disse que não é a tia Eu disse que não é a tia O menino tá ligado no meio do vídeo Alô Alô, fala Quem é? Vinícius? Vinícius? Oi, Vinícius Você tá na gravação do Backmall Top, Vinícius Você achou que era engano? Ele achou que era engano Ele achou que era uma véia falando com ele Ele achou que era um grande Obrigado.